Olha o Souza, escapou da marcação do primeiro, botou essa bola no meio. É o der, aí o Dodô chega de frente pro gol! E a defesa, a primeira defesa com grau de dificuldade no jogo. Gira na marcação, achou o Jonas, cruzamento, ih rapaz, passou por todo mundo. Não passou ali do Rafinha, fez o salseiro, driblou rumo, perna direita! Da perna esquerda, arrumou com a perna direita pra esquerda, veio pra o lado de novo o Marcelo Lomba. Vamos conferir mais uma vez o Ricardinho pra botar essa bola na grande era. Sai o Vanderlei pra se atrapalhar todo! Fael chutando o Gil de cabeça! Pra tirar ali o Everton Costa. São cantando mandar essa bola lá na direita. A briga pela posse do bola, cantando botar essa bola na grande era o Géssica. Desculpa, cruzamento, o Everton dominou, ajeitou o Leonardo! O tipo vai pressionando, é o Tinho na grande era, no lugar da Timuripaz, pra onde tava. Olha o chute, sensacional! O Marcelo Lomba, e mais ainda, o Marcos Aurélio! Que lance! Põe na tela de novo que o Povão quer ver, veja aí, que chutaço! Pra sorte do Marcelo Lomba, essa bola foi no meio do gol. O Flamengo no Xemburgo saiu exatamente falando isso. Chute pro gol! E a defesaça mais uma vez do Marcelo Lomba. Faltou um pouco mais de capricho na hora de finalizar, né? Eu mesmo tive umas duas oportunidades de fazer o gol. Tentei fazer, mas não deu. Acho que um bom resultado. Eu não sei como foram os resultados dos times que tão brigando com a gente lá embaixo. Todos perderam. Então, a gente somou mais um ponto. A gente sabia que ia ser muito difícil jogar aqui. O time deles é muito bom dentro de casa, é muito rápido. A gente conseguiu marcar bem e sair bem pro contra-ataque. Faltou a definição melhor. A gente tá de parabéns, a gente volta agora com uma semana pra descansar e pegar o Vasco.